Como é que é? Toda a puta! Fora a morte! Toda a puta! Toda a puta! Fora a morte! Toda a puta! Toda a puta! Fora a morte! Agora que você tá saciado A língua está descansando Está pensando... Foi muito bom! Muito legal! Você irá! Quanto a tua cura! Satisfrega! Pegou a pará! Toda a puta! Toda a puta! Toda a puta! Toda a puta! Eu sou de você Toda a puta! Pegou a água Toda a puta! Não faz caridade Eu não respeito Não se evitava E fala pra praça Toda a puta! 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 Sim, Ela foi demais... Eu também jogo Faz de Strip! Ela se chamou o nome de verdade Que me reforçou a sua unidade É contra mais preocupado Mas peito vai pra ninguém acabar Melhor parar por ali do que eu Compruntado sem sujo o seu rádio E não esqueça do conselho Do bacão Sem raça, só é barra Com mais caridade e amor Não esqueça do conselho Não esqueça do conselho Toda puta mora longe 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 E aí, Curitiba! Que prazer do caralho tá tocando aqui pra vocês Registrando essa torra toda pra todo mundo ver Um culhão quer tocar aqui, caralho! Um culhão quer tocar aqui, caralho!